A santa paz de Deus aí a todos, vamos começar aqui com mais uma aula, meu nome é Jair Silva, tá bom? Se você quer conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, segue lá meu Instagram, pintando com alegria. Pessoal, eu vou ler aqui uma mensagenzinha, tá, para vocês. É para que você tenha bom ânimo, faça as coisas com ânimo, com alegria, com prazer, né? Como diz lá em Josué, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque eu sou o Senhor, teu Deus, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde que andares. Então, gente, não devemos viver com medo, né? Devemos fazer as coisas com ânimo, não ter tantas dúvidas, né? Pede a guia de Deus, tá bom? Porque o inimigo se aproveita justamente do nosso medo. Por isso que Jesus quer sempre a gente com ânimo, com vontade, com coragem. Então, se você está pensando em fazer algo, mas não está com coragem, de começar a pintar, de começar a fazer um trabalho, tem de ânimo, tá? De Senhor, eu vou em nome de Jesus e coloco o Senhor na minha frente. Coloca Jesus na frente e dará certo, tá bom? Deus te abençoe. Vamos começar aqui. Pessoal, vou ensinar aqui um crisântemo, vocês estão se perguntando cadê o risco? Olha bem, o crisântemo é basicamente isso aqui, tá? É isso aqui, ó. Só que aqui você vai puxar, tá certo? Os pelinhos daqui, as pétalas, pelinhos não, gente, as pétalas daqui. E vai puxar, ó, os daqui, tá? Ó, isso aqui tudo você puxa. Mas a base dele de sombra é essa. E a outra base dele é essa aqui. E aqui vem uma saia. Ó, isso aqui dele é uma saia. Então, não precisa saber desenhar. Só marcou isso aqui. Vamos lá. Professor, me explica aí direito. Vamos aqui, ó. Vamos pegar clareador. Bastante clareador. Pessoal, outra coisa. Se você quer comprar a minha apostila, tá? Minhas apostilas de risco, custa 20 reais. Esse risco aqui, como não é um risco, também tem muitos riscos aí do canal que eu posto gratuito lá na minha página, pintando com alegria, tá certo? E tenho também algumas apostilas, que é o que vem me ajudando, ajudando o meu canal, né? Que a gente tem que viver do suor do próprio rosto. Então, tá aqui o meu zap. Quem quiser a apostila de bonecas, de rosas, de riscos variados, que tem frutas, tem flores, bastante coisas. E a de bonequinhas, falsobarrados e rosas. Só chamar aqui no zap, tá? Esse é outro zap. Eu tenho dois zap para melhor atender vocês. Então, chama aí, tá? Vamos lá. Clareador. Bastante clareador. Você vai pegar, ó. Olha lá, que fácil. E use ele, passando um pouco do seu risco. Pincel pituar. Ó. Se você não tem o pituar, vai normal. Professor, em tudo tem que passar clareador? Não, gente. Não precisa. Mas aqui, como é uma pintura mais assumada, uma pintura mais leve, para a tinta ficar mais fina, eu vou passar aqui. Tá bom? E uma pintura bem rápida, sem enrolação. Vou pegar amora. Amora. Se você não tem amora, pode ir com violeta, cobalto. Amora. Violeta. E lilás bebê. E lilás bebê. Lilás bebê. Tá certo? Vamos pegar aqui primeiro, marcar a nossa profundidade. A nossa sombra. Onde há profundidade? Na sua sombra. Olha lá. Por isso que eu marco só essas duas linhas. E aqui, a nossa segunda linha. Que é onde divide a saia do corpinho dela. E você vem, ó. Dá aquela... Esfumada aqui. Pego mais um pouquinho. Escureço aqui. A parte de baixo. Venham aqui. Ó. E vamos... Esfumando, tá, gente? Sempre dá essa esfumadinha. Você vai pegar um pouquinho também. Bem pouquinho. Ó. Dá uma leve esfumada para baixo. Ó. Já tá formando, né? Isso. Agora, vamos com o... Amora. Uma aula bem rápida. Bem prática. Pego aqui, ó. E venho completar. Só que essa parte, para não ficar mostrando o recorte aqui. O que é recorte, gente? Não ficar mostrando aqui, ó. Essa parte de final. A gente vem aqui. E dá aquele esfumado. Ó. Vamos aqui. Por baixo. E esfuma unindo, ó. Vamos unir. Por isso que eu coloquei o clareador passando. Ele me permite que eu deixe esse esfumado, ó. Parece até um fundo, né? Pouca tinta. E a saia embaixo. Então, você divide ele em três partes. Depois, eu vou fazer outro aqui, bem separadinho, bem legal, para vocês entenderem. Olha lá. E agora, você vai pegar um pincel número oito, aparado, pincel bem acabado. Porque se tiver bem acabado, melhor ainda. Coloco aqui. Por que eu coloco essa tampa? Gente, para você não encher o pincel demais. Tá bom? Para não encher o pincel demais. Ó. Toco aqui e toco aqui, ó. Para tirar o meu excesso. Pegar a quantidade certa. Eu venho aqui e pego e venho. Ó. Uma. Tirar aqui um pouco do volume. Ó. Uma. Duas. Ó. Uma de um lado, você vê uma do outro. Sempre você vai fazendo, ó. De um lado, puxa do outro. Só tocando, ó. Pincel assim. Olha a posição. E você vem. Até fechar ali, ó. Coloco mais. Tiro aqui esses excessos. Ó. Vou dar um toque aqui. E você vem aqui e dá uns leve toque. Agora, a gente já vem montar essa parte. Ó. Puxar um aqui. Você puxa um aqui. E você vem. Puxando sem passar dessa marca. Ó. E aqui você vai em cima da sua linha. Metade pra um lado. Metade para o outro. Chega aqui embaixo, ó. Você dá um toque. E outro toque. Aí, agora, a gente vai puxar a saia. Pessoal, se inscreve aí no meu canal. Deixa aí seu like, tá? Olha lá. Vem fazendo agora a saia. E virando, gente, pra dentro. Não pode também você passar aqui da cintura. Olha aí. Tá vendo? Aí, ó. Essas partes que ficam, você dá um leve toque. Tá certo? Vamos dar um toque aqui. E tá feito o crisântemo. E se você quer colocar uma folhinha, tá? Fica aí. É bem legal a gente colocar a folha. Eu só tô mostrando mais focando aqui na flor. Certo? Mas você pode, ó. Sopar aqui com um pouquinho de... De clareador. Vou pegar um pouquinho do verde oliva e vou fazer aqui uma folha. Uma pintura bem solta. Ó. O clareador muda a cor dela, do verde oliva. Deixa ela bem mais clarinha. E vamos voltar com o verde oliva, ó. Escurecendo mais. Você escurece esse lado. Vem o do outro lado com o próprio verde oliva. Olha aí. Já formamos, né? Uma folhinha. Aqui você coloca quantas folhinhas você quiser. Eu vou pegar aqui um pouquinho do branco. Só pra dar uma clareada nessa folha. Ó. Pego aqui. Vou dar uma clareada aqui, ó. De um lado. E dou aquela essumada. Mesmo pincel, dou uma clareada aqui no final. Já ficou aí pronta a nossa folhinha. E você coloca várias folhinhas. Vamos montar aqui outro. Para vocês entenderem. Olha lá. Vou pegar aqui. Faço a boquinha. E faço mais embaixo, ó. Aqui vai sair um pouco perto de mais do outro. Mas vamos fazer aqui mesmo. Você faz esse meio. Tá? E aqui você já sabe que vai ser as pétalas. Ó. Volta. Pétala voltando. E aqui, pétala, assim. Pessoal, se você quer comprar minha revista, mais uma vez. Tá? Tá aí o número do zap. Cada revista custa 20 reais. Tá certo? Eu envio ela em PDF. Ela já vai no tamanho certinho de imprimir. Aí vamos pegar, ó. Clareador. Encher aqui de clareador. Encher aqui de clareador. Colocar um pouco passando. Vamos lá. No! 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 Pronto E vamos pegar rosa escuro Ó, rosa escuro Vamos pegar Eu vou com vermelho, carminho Você pode ir também com púrpura Vermelho, carminho Passa ele logo na sombra E dá aquela Esfumada Faz a cintura E esfuma também Pega um pouquinho Aliás, vou passar mais aqui Pega um pouquinho E a gente vem aqui, ó Na saia também do lado De baixo Venho com rosa E esfuma Vamos esfumando Sempre você vai esfumando Pra unir, gente Pra que fique bem unido Ambas as cores Ó, cuidado com o excesso Pra você não colocar tinta demais Ó, vou unir aqui Pega mais um pouquinho Do vermelho, carminho Pode ir com púrpura Se você não tem um carminho Vá com púrpura Deixa aí o seu like, tá, gente? Pra ajudar aí o canal Se inscreve Se você ainda não é inscrito E quer aprender a pintar Então você tá no canal certo Olha lá Vamos fazer essa parte Depois a gente faz a parte de baixo Para não confundir vocês Pego agora Tutti Frutti Ou Rosa Bebê Por quê, gente? Porque estamos com a família do rosa Qual rosa mais fraco Eu uso no lugar Do branco Tá, então não precisa branco Pego rosa E venho Coloco aqui a tampa Pra tirar o excesso Se o pincel pegar muita tinta Você vem Um de um lado Tutti Frutti Ou Rosa Bebê Dois E você vem fazendo aqui Aí pego mais um pouquinho Faz Alguns aqui dentro Pronto Já montamos A boca Agora vamos descer Um pouquinho Vou envergar esse Pra ficar diferente Um pouquinho Diferente A gente dá uma envergadinha E você vem Um de um lado Um do outro Sai puxando Cuidado pra não ir com muita tinta Chegou no meio Você já sabe Que é do outro lado Puxar mais um pouquinho Se ficou muito alto Tudo direcionado Para essa cintura E o que é que a gente faz Marca aqui ela Dá uns toques Nela Aí agora falta A nossa saia Certo Vamos fazer A saia Já tá com clareador Então a gente vem Com um pouquinho Do rosa Ó Vamos passar por cima Dessa Cuidado pra não fazer Também a saia Grande demais Desproporcional Tudo tem de ter Né Uma lógica Uma proporção Pego rosa E você vem Puxando um por um Juntinhos Ó Vamos voltando Um lado Vem puxando E o outro Você vem voltando Vamos lá Olha aí, pessoal, que lindo. Pega o clareador e você faz mais folhinhas, tá? Pra ficar mais bonito, vamos compor aqui com mais algumas folhas. Ó, clareador, onde você quer que fiquem as folhas. O certo é você fazer as folhas por baixo dele, tá certo? Vamos pegar verde oliva e vou fazer com ele. A ele é o céu, o que é isso? O meu ser em fé, a Cristo sei, a ele é o rei. Olha que legal. Folhinha bem fácil. Ó, só sujou aqui com verde oliva. Como eu disse, o certo é a gente fazer por baixo, né? Desses crisântemos. Fazendo aqui só pra dar mais uma vida, né? Na nossa composição. O meu ser em fé, a Cristo me quer estar. Se eu for bem, de que lutar, da glória me derrubar? Que estou me salvando, que me perdoe, como eu sei a rei da luz, é o meu destino. Olha aí, ficou legal, né? É a composição bem melhor. Aí o que eu vou fazer? Um pouquinho do branco, só para não deixar sem folha. Um pouquinho do branco. Vou vir aqui de um lado. E um pouquinho desse outro. E um pouquinho do branco, só para não deixar sem folha. folhinha bem simples mesmo, gente, ó, só clareia aqui um lado, do outro lado um pouquinho de luz. Pronto, tá feito aí os nossos crisântelos, certo? Ó, fazer só os talos, caso você queira também. Pra compor mais ainda. Pra compor mais ainda. Você pega aí um pouquinho do branco e coloca umas florzinhas, ó. Se você não quer botar as florzinhas, olha o que você faz. Professor, eu não sei fazer essas florzinhas. Deixa eu pegar aqui um pincel pequeno, ó. Olha lá, vou pegar esse pincel, vou pegar, ó, essa cor mais escura, que é o vermelho carmim, ó. Aliás, vou nesse aqui, com o carmim. Olha que fácil, gente. Ó, vou cobrir aqui o número, já, espero que vocês já tenham salvado aí pra comprar a sua postila. Ó, vou fazer nele todo, né, com essa cor, mas você pode fazer nesse. E vamos pegar um pingo do branco. Com o mesmo pincelzinho, vem. Olha que lindinho vai ficando, ó. Nessa outra parte, violeta. Pessoal, curte aí, tá? Se puder compartilhar. Que Deus abençoe grandemente a todos. Bom, um pouquinho do branco. Vou cobrar demais também. Tá bom? Olha aí, que legal. Aí você vai pegar também ainda, um pouquinho do amarelo limão. Vai chegar aqui, ó. Amarelo limão. Pronto. Está finalizado aí a nossa aula. Espero que você tenha aprendido, tenha gostado, tenha se distraído um pouco. Tá certo? E tenha fé no amanhã. Tenha fé no amanhã porque Cristo é contigo em todos os momentos. Ele não dorme, né? Não tosqueneja. Então, ele acampa anjos a seu favor. Tenha coragem. Tá? Tenha de ânimos. Deus vos abençoe a todos. Deus nos abençoe a todos. Obrigado.